Uma ação policial prendeu em Conselheiro Pena uma dupla pelo crime de tráfico de drogas. Foi no bairro Campo. Os policiais abordaram um carro de cor branca parado em frente à casa de um dos suspeitos que entregou alguma embalagem ao motorista do veículo. O condutor disse aos militares que negociou por telefone a compra de duas substâncias semelhantes à maconha pelo valor de R$ 100. De posse dessas informações, os policiais foram até a casa onde avistaram esse suspeito e outro suspeito. Um deles fugiu, sendo que foi abordado em seguida já dentro da casa. No local, os militares apreenderam uma arma de fogo, sete munições de dois calibres diferentes, uma balança, três barras de maconha, quantidade de crack, um papelote de pasta base de cocaína, seis celulares, cerca de R$ 1.826 e maconha cultivada em uma lata de tinta.